Fé e devoção na igreja de Pedra e Luz, noite de ternura e confiança na Mãe do Bom Jesus. É a Romaria de Nossa Senhora da Soledade, são 327 anos de muita fé e devoção. E hoje acontece a sexta noite aqui neste lugar sagrado de Pedra e Luz. Romeiros já em clima de muita oração e gratidão à Mãe da Soledade, à Mãe do Bom Jesus. Tema da noite, Maria, Mãe da Soledade, modelo excelente na fé e na caridade. Pregador, Padre Gildevão Pinto, missionário redentorista. Esta sexta dor de Maria convida cada um de nós a meditarmos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor a Deus. São virtudes que Maria viveu sem reservas. Ela se doou de corpo e alma ao projeto de Deus. Foi fiel e perseverante até o fim. Se na primeira dor nós contemplamos Maria apresentando Jesus ao mundo e ouvindo a profecia de Simeão sobre a espada de dor, podemos dizer que nessa sexta dor a profecia de Simeão se cumpre. Experiências de fé e gratidão são compartilhadas no centenário à Nossa Senhora da Soledade. Eu vou ser dentro de carro. Fiquei 30 dias em coma, em conquista. Mas o Bom Jesus foi tão milagroso. Estavam abençoados por mim. Parece que naquele momento que eu estava ali, ele estava ao meu lado, porque tudo que eu passei na vida, graças a Deus, ele me deu a vida, me deu força. Ele para mim é uma luz, é a minha vida, porque tudo que eu peço para ele, ele sempre está ao meu lado. E passei um ano por mão dos outros, quatro meses com a cabeça, com o pescoço abaixado, pô, pensou que eu fiquei memado da coluna, mas graças a Deus, Jesus não deixou. Fui para São Paulo, voltei, mas graças a Deus o médico falou, foi uma tia minha que me levou, é a tia dele, falou, olha, de mil, ela foi uma que escapou. Tive duas fraturas na cabeça, eu perdi o nervo da labirintismo, cortou o nervo da ouvição e é perfurado o ouvido. Já tive úlcera, já tive com cirurgia marcada para operar, mas eu pedi, eu tinha muita fé, eu tenho muita, muita fé no bom Jesus, porque para mim, gente, ele é o chefe da rumaria, quando ele fala da rumaria para vir para aqui, para mim parece que não chega mais, de tanta alegria, de tanta fé que eu tenho. Para mim, se eu não vim aqui, parece que o ano para mim não passa feliz, porque eu fico muito feliz, muito contente, Nossa Senhora, para mim, é uma mãe muito poderosa, muito milagrosa. Para mim é um prazer estar aqui, eu tenho alcançado graças a ter vindo por aqui, para mim é muito bom vir aqui, eu já tenho mais de 10 anos de rumaria que eu venho, e sempre venho e vou vir, a proporção que eu estiver com saúde, estou aqui, se Deus quiser. Nesta sexta noite do centenário, a Nossa Senhora da Soledade, somos convidados a meditarmos as maiores virtudes que Nossa Senhora viveu em toda a sua vida, o dom da fé, a esperança e a caridade. Essas são chamadas virtudes pelas quais nós conhecemos a Deus, permanecemos em Deus e perseveramos em Deus. Maria, então, é para nós modelo e inspiração para vivermos no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa comunidade, esses dons que tanto precisamos colocar em prática. A fé, ela é um sair de si para o irmão. A esperança é saber perseverar na estrada de Jesus. E a caridade é saber amar os irmãos, a Deus, a si mesmo e a igreja. Foi isso que Maria fez em toda a sua vida, junto a Jesus, o seu filho, com o qual ela aprendeu a colocar em prática essas grandes virtudes que nós hoje contemplamos.